Acabou há pouco a inauguração da Ponte de Salazar. O Presidente Américo Tomás foi um dos primeiros a passar o Tejo na Ponte. A cerimónia foi esta manhã em ambiente de festa dos dois lados do rio. Está a maior obra balazana. Está hoje em Portugal. Mãe, está muito rápido! Mãe! Mãe, está muito rápido!